Opa, Rita. Não lhe vi o dia inteiro? Tava na faxina? Nada. Perdi meu dia todo lá na maternidade pra consulta. Mas era do bem, o Ney Didá e o bebê dela, né? Só vamos saber semana que vem. Foi pra quando eu conseguir a consulta. Então, em greve ou é falta de médico? Tem barriguda que não acaba mais, Jandira. Tudo menina nova, se bobear mais nova até que a Daiane. Não falta gente nascendo nessa vida, porque o resto, olha, falta tudo, não é? Vem cá. E o cigano, você acertou no trabalho? Tá tudo bem, Jandira. Olha, dá licença, viu? Que eu tô cheia de roupa pra passar. Tu dá licença, Jandira. Tomara que o cigano não chegue bêbado. E que esqueça, consciente. O que era essa, hein, mãe? Tá pensando no quê? É, era só o que me faltava. Eu ter que te prestar conta dos meus pensamentos. O que que tu quer, Daiane? Tô morrendo de fome. É impossível! Tu pisou em casa e já bateu um prato de macarrão. Isso sem contar no churrasquinho de gato que tu comeu na pracinha? Não, não, não. Nem fala do churrasquinho que já dá vontade. Nossa, eu comi um monte. Também, né, com o seu Constantino pagando. Ele é legal, né, mãe? É. E tu é abusada e esganada. Tá, Portugal nem sacou. Tava na maior empolgação de papo contigo, né? Tu nunca mais diga isso, Daiane. Ou eu esqueço que tu tá grávida e dou umas bochineladas. Ah, não falei nada demais. Vocês estavam de papo mesmo. O que que tem? O que que tem? O que que tem que se o teu pai ouvir isso e ele me quebra toda? Ou tu esqueceu que ele chismou com o seu Constantino e me deu uma surra? Ah, foi mal. Desculpa aí. Não falei de maldade, não. Eu estava aqui pensando que o seu Constantino é amigo de verdade, né? Ele tá sempre aí, te dando uma força. Pois então pensa duas vezes antes de abrir tua boca. Não bastou a mentira que tu contou pra Cigano a respeito dele? Ele quase matou o seu Constantino, achando que o pobre coitado tinha engravidado você? É. Esse lance aí foi mal. Ah, mas o Portuga nem parou de falar com a gente por causa disso. Era melhor que tivesse parado. Não, mãe. Isso mostra que o Portuga tem entendimento. Ele viu que eu só faria aquilo pra poder salvar o chão, né? O Portuga entende desses lances de amor, tá? Você que não entende nada. Parar de falar besteira, Daiane. E o que que tu entende de amor? O que que tu entende da vida? Anda, vai, 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 ó. E nunca mais fala do seu Constantino, principalmente na frente do Cigano, tá? Tá, tudo bem. Entendi. É, ô mãe, e a minha janta? Tá com fome de novo? Daiane! Ó, se tu continuar comendo assim no lugar das cadeiras, tu vai ter um sofá cama, hein? Tchau, Ciro. Tchau, amiguinha. Se cuida, tá? E aí, tá falando uma esticadinha hoje? Eu ia gostar, gata, mas eu tô pegado. Tá te fazendo de gostoso, né? Não, pra você não. É uma cachorra. Dá mole pra mim mesmo. Aí, tá se achando o cara, hein? Tu viu, né? Tu viu, hein? Chorinho. Ô, aí, chefe. Escuta o que eu vou te falar. Fica ligado com esse cara. Ele não pede licença, não. Já chega logo agregando valor. As milhas ele já ganhou. É, tá virando o rei do pedaço aqui, hein? Eles estão certos. Esse cara tá espaçoso demais. E aí, chefia? Que hora que a gente fecha essa budega? Budega é tua casa. Aqui é minha academia. E é bom te ficar pianinho, hein, meu irmão? Porque quem manda no pedaço sou eu, pegado? É, xalona xixa, meu irmão. Dá-lhe, xalife. É na moral, pai. Mas ficou no vaso, tigonete. Aí, fica frio, chefia. Se tá pegando alguma coisa, foi, foi na nossa. Você que manda. Pode pedir, patrão. Amanhã bem cedo tu vai passar na minha casa, pegar meu carro e botar pra lavar. Pode deixar, patrão. Gostoso, hein? É. Vai, meu irmão, é bom, minha vida. Calma, velho. Por que a Jennifer saiu, a minha filha estudiosa, aquela que passa dias e noites em cima dos livros? Vai ser um meca-cumbe, vai chover, fecha a janela, vai cair o temporal daqui a pouco. Correndo, fecha, fecha. Deixa que eu fecho a veranda. Dona Coivara, corre lá, fecha do quarto. Você não entendeu o espírito da coisa, né, garota? Mas o paizinho falou que ia chover. Deixa pra lá, filhinho. Ele quis dizer que é um milagre que a Jennifer tenha saído, entendeu? Ela não disse um dia. Não, ela não disse. Ela não deve demorar, senão eu teria avisado, né? Essa minha filha é um portento. Ela jamais me deu qualquer tipo de aborrecimento. É maravilhosa. Bom, já que está tudo nos conformes, quem sabe a gente vai lá pra escola de semana. Tá vendo? Nossa, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de sorvete. Você matou três sundays, Eleonora. Você tá enganada, minha querida. Eu não gosto só de sorvete, eu gosto de tudo. Lá no hospital, eu mal tenho tempo pra tomar um cafezinho. Quando eu saio, eu tô louca de fome. Aí, normalmente, eu arraso com a geladeira lá de casa. Se a gente tivesse numa pizzaria, eu estaria na terceira pizza, com certeza. Eu também gosto de comer, mas moderadamente. Agora, eu sou louca mesmo é por comida japonesa. Eu também, também amo. Aliás, a gente podia ir a um restaurante japonês qualquer dia desses. Eu topo, topo, topo sim. Lá em casa, todo mundo é louco e massa, sabe? Meu pai, então, hum, aquele ali não nega as origens. E toma de espaguete, toma de lasanha e toma de nhoque.